Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Miseara, e hoje eu vim trazer pra vocês, como muito pedido, o deckzinho que eu joguei sábado na Duel Shop, de Tiara Paleozoic. Então, eu vim mostrar o deck deste pra vocês, eu acabei ficando no top 8, perdi pro Branded. Que chegou na final. Eu gostei bastante do deck, eu enfrentei Snake Eyes, essa é a pergunta, eu ganhei do Snake Eyes. Eu só perdi pra... o Horus, do Kelvin, e empatei com o Voicely Voic, porque eu também não entendia muito bem o que as cartas faziam, o cara demorou muito pra ler as minhas cartas, e empatei. Mas, foi isso, eu gostei bastante do deck, eu acho que é um deck bem legal pra se jogar, bem divertido. Não sei se é um campeonato muito grande, dá pra jogar com ele, mas pra você jogar no local, é um deck bem divertido. E eu vim mostrar a decklist e explicar um pouquinho mais, vocês já viram que eu já topei algumas vezes com ele, mas... a lista é diferente, né? Porque o Tiara tomou lista, o formato muda, enfim. Bom, vamos lá pra lista. Primeiramente, não tem como, eu tenho que usar 3 Reino Heart, porque ele é a melhor versão do deck em relação ao Normal Summon, é o único Normal Summon válido que você tem no deck. E antes de eu continuar o Profile, eu queria agradecer ao meu amigo Diadema, que me emprestou o deck. Inclusive, dá pra ver aí que o Reino Heart é ultimate. Então, muito obrigado, Diadema, por me emprestar o deck. Aí a gente usa 1 de cada tier, não tem como, não tem que usar 1 de cada, né? Só pode 1 de cada. Mas a Merle, ela é muito forte nesse deck, por ela ser nível 2 e ser água, então você consegue fazer muita coisa usando a Merle. Então, ela é uma das mais importantes. As Ravnings, dificilmente você usa o efeito dela da mão, às vezes você quer deixar ela na mão mesmo, pra você descartar com outras cartas que vocês vão ver. Aí usa 3 da Tiara Lamics Castilla, porque é a melhor, né? Hoje em dia. Porque é o que faz milar, é o que faz você jogar, e muitas vezes quando ela acaba, você acaba ficando sem jogada. Isso é muito engraçado, então é muito bom que se tivesse 7 delas, eu usaria 7 delas. 3 sem rir, na lista passada eu usava 2, mas eu decidi usar 3, porque eu usava 3 campos e 2 sem rir. Aí eu troquei pra 2 campos e 3 sem rir. Por quê? Porque o campo quando ele cai, ele não faz nada. O fin rir quando ele cai, ele ainda é follow pra Tiara Caxira banir, pra você não ter que banir cartas-tia. Então, eu prefiro ele. E como esse deck toma muito pouco draw, porque ele joga mais no turno do cara do que no seu próprio turno, você desce o fin rir, busca, então é muito melhor você descer o fin rir e buscar, porque normalmente o cara vai deixar o fin rir passar, então você vai dar a special dele e vai buscar o campo não. Ele toma Ashe, a Ravens toma Ashe, então eu prefiro usar 3 Ferreira e foi muito bom. Aí eu usei 1 King of the Swamp pra usar fusões diferentes. Aí eu usei 1 Dariel. Por que essa? E não um outro Shadow? Porque quando ela cai no grave, você bane 3 cartas do cemitério, tanto sua quanto do oponente. Isso é muito bom porque você mila muito no turno do oponente. Então eu prefiro ela do que o outro Shadow, porque ela, no turno do oponente, vai milar uma carta. Então, consequentemente, vai fazer com que você trigue no campo no turno do cara, então eu preferi ela. Assim também como o Backjack. Ele é muito bom nesse deck, porque ele mila por efeito. Então mesmo que você não mila uma trap, você mila um tira, por exemplo, ele vai ativar efeito. Então ele é muito bom, fora que tem muitas plays onde você mila ele e atirar a castira. Aí você dá primeiro a castira e depois ele. E aí você escolhe o que você vai tombar, porque ela tomba duas e ele você olha três. Então é muito bom esse combinho, eu gosto muito do Backjack, ele ajuda demais nesse deck. Aí eu usei duas por lerreno, como eu já tinha falado. Aí dessa vez eu coloquei três Scream. Ajudou bastante, a Scream ajuda, não tem jeito. E normalmente eu não saio de deck, quando eu ia segundo eu tirava uma. Aí eu usei só duas TTT, que eu acho que eu não ativei nenhuma vez no torneio. Uma Metanoise, ela é muito boa, inclusive é trap normal, ajuda bastante. E você recicla a tiara castira quando ela cai, então isso é muito importante. Assim também como eu usei duas Sulik, porque ela é trap, você busca. E ser trap nesse deck ajuda muito. Aí vem a melhor carta do deck, na minha opinião, que é a Ninho de Agulha. Por quê? Porque ela mila cinco cartas. E ela não é once per turn. Então se você tem com três delas, se eu ativar as três delas, você vai milar cinco, quinze cartas. Então ela é o que faz você jogar no turno do oponente. Ela é quase um Ix, a diferença é que o oponente não mila. Mas ela não ser once per turn ajuda demais. Então você joga muito no turno do oponente, você praticamente não toma nada no seu turno. Você toma uma Ashe, algum tipo, e você só joga no turno do oponente. Então por isso que esse deck tem um pouquinho de dificuldade de ser segundo. Porque o oponente faz o campo, passa pra você, você sete e passa. Então você já vai lidar com o campo já praticamente pronto. Mas essa é a wild deck, é essa perto. Aí eu uso três de nomiscos. E a de nomiscos, ela é melhor ainda porque ela trigga os tiers. Porque você descarta como efeito, não é custo. Então é muito forte. Agora que todos os Paleozoic vão entrando, né? Quando você ativa uma trepa, o oponente ativa uma trepa e eles entram. O único ruim deles é que eles são banidos quando eles saem de campo. Mas muitas vezes você faz Exceed. E o fato dele não ser afetado por efeito de monstros ajuda bastante. Então você consegue lidar com muita coisa só o fato de você ter os Paleozoic lá. Assim também como eu uso três Kanádia, que ganha muitos jogos pelo fato de bucar. Três Marrela, porque aí você tem um combinho que você envia a Sulik. Aí a Sulik busca o Tiara Kashira. Bane a Sulik e você mila no turno do caso. Então a Marrela é muito forte. O único bom dela é que também não é once per time. Então você consegue fazer várias vezes. Consegue dar Metanoise, por exemplo. E aí vem a carta que é mais contestada, que o pessoal mais pergunta. Que é alcançar a altura integral. O que ela faz? No campo, você escolhe um monstro com face pra cima no campo. E você dobra a defesa. Mas no final do turno, a sua defesa volta pra zero. E aí ela tem outro efeito. Que você pode banir ela do cemitério. Escolher um monstro no campo e o oponente só pode atacar aquele monstro. Por que que ela é boa? Porque o deck ele precisa de tempo pra jogar. Então, muitas vezes você tem pouca carta. Então você faz qualquer bichinho lá. E aí você dá efeito. Bane ela. E o oponente só vai bater naquele bicho. Então quando eu voltar, os seus monstros provavelmente já vão estar na mesa. Então você dá efeito, por exemplo. Se você passa com uma SP em campo. Aí você dá efeito da SP. Você dá chain na SP. O seu oponente não vai poder bater. Porque você já tirou a SP de lá. Então isso é muito bom. Assim, também como o deck faz a Winda. Pelo Zaryll. Eu dou a Ryze em outro monstro. E ele não consegue tirar a Winda. E aí na volta eu consigo matar. Então ela é essencial no deck. Ela tem que estar presente no deck. Não tem jeito. Aí de extra deck, né? Eu usei um sapo. Um Time Chief. O Time Chief teve horas que ele foi muito bom. Mas eu só usei uma vez. Aí um Paleozoic e Opabina. Que ela é muito forte. Além de buscar. Ela recicla as traps, né? Porque vêm como matérias. Não são banidas. Você pode ativar a trap da sua mão. Então isso é muito forte. E o fato dela não ser afetada por monstro. Ela não toma Ashe porque ela busca. Ela não toma Vader. Então ela é muito forte mesmo. Eu gosto demais dessa carta. Aí de fusão, né? Eu usei uma Rucallus. Um Kaleido. Aí um Grafa. Um Dragon. Um Garura. Uma Winda. E uma Apocanone. Que vocês vão entender porque eu uso a Apocanone. Aí de Link eu usei um Dark. Um Sprint. Que é uma coisa que mudou no deck. E ajudou muito. Uma SP. Que o... 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 O Jadema me emprestou. E contra o Kastira que eu joguei. Foi essencial a SP. Eu acho que... A SP ganhou o jogo contra o Kastira. Se eu não me engano. Os outros jogos eu nem precisei fazer ela. Mas contra o Kastira ela ganhou. E aí de um Topológico. Por que o Topológico? Porque as traps não são afetadas por efeito de monstro. Então você faz ele. Aí você traz uma trap na seta dele. Ele destrói tudo. E a trap continua lá. Então ele é muito forte. Assim também como Magodnis. Para atirar bicho chato. É sempre importante ter o Magodnis. Eu acho que... Nesse formato o Magodnis ajuda bastante. A você jogar. Aí de Sede Deck. Eu sei que meu Sede Deck está bem estranho. Mas ele me ajudou muito. Eu usei 3 Gamacial. Pelo fato de ser Kaiju. O fato de não trigar nada. E o fato dele ser água ajuda bastante. Aí eu usei 3 Shadow Fusion. Justamente por conta... Da Apocalone. Que está no Wester Deck. É... E logicamente o segundo alvo. Que é a besta. Eu particularmente gostei muito. Todas as vezes que eu resolvi ela. Ela me ajudou muito. Teve algumas matches que eu ganhei. Só de ativar ela. Então eu particularmente... Inclusive tem um vídeo no canal. Explicando um pouquinho mais sobre ela. A Shadow Fusa é melhor ainda nesse deck. Pelo fato de você não ficar só preso. A carta Shadow. Porque você pode usar o Monstro Tier. Do deck. E ativar. E fazer a Wind. E aquele Tier. Fazer outra fusão. Então... Mas normalmente eu fiz Apocalone. E foi muito bom mesmo. Assim também como eu tenho 3 Super Poli. Ajuda muito. Aí um Squatter Shot. Duas Hit Beats. Que me ajudou muito mesmo também. Uma Crime. Aí faltou um espaço no Side Deck. Eu não tinha muito o que usar. Eu usei uma... Uma Mirror Force. Teve uma partida que eu ativei ela. Eu não lembro contra o que. Mas ela me... Não me ganhou o jogo. Mas tipo... Ajudou, sabe? Foi a única vez que ela vinha na minha mão. E até mesmo milando ela. Foi a única vez que ela apareceu. E quando ela apareceu. Ela ajudou. Bom. Queria agradecer ao Diadema por emprestar o deck. Espero que vocês tenham gostado desse deckzinho diferente. Se inscrevam no canal. Deixam no comentário o que você acha. E é isso. Valeu. É nóis.